Clênio da Rocha de Brito, ex-vice-prefeito de Xambioá, estado do Tocantins, é acusado de participação em um assassinato por motivação política em 2009. Ele foi detido em Timon, onde estava escondido há mais de um ano na casa de parentes. O ex-prefeito do município de Xambioá, estado do Tocantins, Cleito da Rocha Brito, está preso aqui no 2º Distrito Policial de Timon. Em conversa com a nossa equipe de reportagem, ele se disse inocente da acusação de participação do assassinato da mulher identificada como Isabel Claro. A prisão de Clênio foi realizada por policiais militares maranhenses através de informações do reservado da instituição. Eu passei a minha vida lutando pelos direitos humanos. Eu sou assistente social, presidente da APAI. E tudo isso foi uma armação que fizeram dentro de uma delegacia para me tirar, inclusive me tirar a minha candidatura, que eu era candidato na minha cidade. E todo mundo sabe da minha cidade, os serviços que eu tenho prestado, nunca tive participação, ajudei a todas as pessoas. E nesse caso, eu não tenho nada a ver. Simplesmente, quando ouviu todas as testemunhas, descobriram que tudo é mentira, que tudo foi uma inverdade que fizeram dentro de uma delegacia para tentar me incriminar e incriminar outras pessoas inocentes. O delegado regional de Timon disse que vai realizar em breve a remoção do ex-vice-prefeito de Xambioá, que fica distante 700 quilômetros de Teresina. Ele também confirmou que o assassinato da mulher identificada por Isabel, claro, foi premeditado por motivações políticas. A motivação do crime teria sido uma espécie de queima de arquivo de uma testemunha que era de um processo eleitoral. Nós estamos comunicando a prisão dele ao juízo competente, que é da comarca de Xambioá, que emitiu o mandado de prisão, e nós vamos fazer a remoção dele para aquela cidade. Nós vamos aproveitar o ensejo de termos que realizar outros serviços naquele estado e vamos removê-lo o mais breve possível.